O Souza Santos, de 25 anos, e este menor de idade, foram presos no bairro Santo Antônio, na zona sul de Teresina. Segundo a polícia, eles fazem parte de uma quadrilha especializada em roubo de motocicletas. Com eles, foram encontrados este carro roubado, usado nos assaltos, placas de motocicletas e drogas. Ayrton Souza Santos tem passagem pela polícia, por roubo e homicídios. Já é um cara conhecido, inclusive ele relatou aqui para nós que já tem mais de quatro homicídios. Já é um negócio de roubo de moto aqui, é com ele mesmo. De acordo com informações da polícia, Ayrton Souza Santos faz parte de uma quadrilha especializada no roubo de motocicletas. Em depoimento, ele confessou à polícia que as motos roubadas aqui na capital são enviadas para as cidades do interior do Piauí e de outros estados próximos, como Ceará e Maranhão, onde a fiscalização praticamente não existe. A polícia já tem nome de outros suspeitos, que podem ser presos a qualquer momento. Ayrton Souza foi encaminhado para a casa de custódia. A polícia está ouvindo testemunhas que foram vítimas da quadrilha. A vítima se encontrava na porta da casa da namorada, quando ele chegou por volta de 10 horas da noite, abordou o pessoal lá, tomou esse carro de assalto, certo? E fez um rapa, o pessoal tinha no bolso lá, celular, levaram tudo. Não quero revelar agora o nome dos outros elementos para não atrapalhar as investigações, mas com certeza, nas próximas horas, nós vamos botar mais gente. O que chama a atenção, Vinícius, é a ousadia, né? Quer dizer, ousados e, infelizmente, criativos. Aproveitando aqui, até para chamar a atenção da sociedade, já há uma nova modalidade de crime que envolve animais de estimação também, não é isso? Isso, a gente está tentando fechar essa matéria para amanhã. A polícia passou a informação que algumas pessoas, homens e mulheres, estão indo às casas, principalmente na zona leste e sul de Teresina, e se passando por funcionários dos centros de zoonoses, né? Eles vão fardados com crachás e pegam os animais. Com dois dias, eles voltam até essa casa e dão a notícia que o animal estaria com calazar. Então, eles pegam os animais e estão negociando os animais de raça. Você vê a que ponto nós chegamos. Eles se aproveitam da boa fé das pessoas, da confiança numa instituição séria, que é o centro de zoonoses, vão na residência, dizem que vão levar o animal para fazer um exame e não trazem nunca mais. Isso, a polícia está investigando e quem, por acaso, receber a visita de alguém dessa forma, liga lá para o centro de zoonoses e confere, né? Essas pessoas são realmente funcionários antes de entregar o animal, porque senão ele pode não voltar mais.